We back boys, o mesmo peça live e eu vou tentar, a partir de hoje, postar dois vídeos por dia Então, se já gostou disso, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, essas coisas e tal E, enfim, não espere os vídeos ficarem muito longos, porque como eu postar dois vídeos por dia Eu vou fazê-los mais curtos, né, porque, enfim, eu preciso viver também, né, um pouco Mas, enfim, quantos vídeos eu já falei, enfim, e por que que eu tô com a Dawn aqui, hello? Ah, tá certo que a gente tá chegando em 2020, eu preciso mudar, preciso mudar meu estilo, eu preciso encontrar outra pessoa Enfim, ah, o que que eu vi aqui? O que que eu vi? Ah, vai a Dawn mesmo, ok, vai a Dawn Dawn é o dia, então, vamos com ela, vai, bora Enfim, minha tela não tá 100% ajeitada, mas eu não sei por que, eu não tô conseguindo arrumar meu showdown Então, vai assim mesmo, espero que dê pra vocês assistirem E essa equipe eu peguei no canal do Envy, que é outro youtuber também E minha tela tá realmente fora do padrão, vip, ó Mas, enfim, como eu já falei, até eu arrumar as paradinhas todas que eu tenho que arrumar Eu vou ficar copiando a equipe de outros youtubers, porque leva tempo o build da equipe E eu não vou poder usar webs contra esse cara, porque tem Cinderace, que parece que virou o melhor conto Nesses tempos, eu não tava usando essa coisinha nóis agora Mas eu vou poder te cair, ok, eu enrolei de propósito, eu queria ir pra condição de vitória do Tarmestal Mas eu volto, rip, falhei, tentei, eu tentei pelo menos, você não pode falar que eu tentei O que é essa coisinha bombia? O que? Cadê minhas animações? Uau, eu tirei as animações? Oh my God, é isso que é sério Se eu dar F5 eu dou forfeit? Tipo, não me importa perder a partida Eu quero fazer um PS live Boa pra vocês Se perder, perdeu Perdi? Fui de volta ao Fortnite? Não, ok, estamos de volta Ok, gente tem que ver as asinhas balançando Tem que ver a dominância aqui Enfim, vou dar Storm Spore Porque vai que ele é Scarf e fica na minha cara Mas foi Big Brains Mas vou paralisar qualquer Pokémon aqui, então Me dá o Cinderace de graça Vai, não foi pro Rotom Ok, não vou paralisar o Rotom Rapaz, os cara foi Big Brains aqui Segura, mas ela foi um gênio Vou dar um Blast aqui, all drop Scarf All drop Cadê minha Rex, velho? Cadê minha Rex? Come on, ele vai voltar com a Armanta Eu já conheço esse cara Vai voltar com a Armanta, vai dar U-turn de novo Eu podia ter colocado o Chico Web em campo Mas, como eu já falei Não adianta colocar o Chico Web em campo quando o São Paulo A gente tem Cinderace E minha equipe não é muito boa contra isso E eu vou pro Rotom aqui, porque eu não quero dar um nocaute de graça pra ele Será que vai dar U-turn, né? É, devido com 49 à toa Enfim, Dragapult entrou Eu acho que eu sou mais rápido que isso De fato eu sou, a matemática determinou isso Então eu vou queimar esse carinha Se ele for Lambert, eu vou queimar esse carinha Ok, Shadow Ball Ele é especial Come on, dude Esse meta tá uma... Eu ia falar, falar Ah, né? Eu posso falar Eu posso falar que eu quero que o meu canal fique pra criança Mas não vou falar, não Not today Ok Ele é especial, rapaz Ele é especial Ah... Cansei desse jogo Se eu tupar aqui E tem Danamax também Ok Ah, saudade de VGC, velho Ok Essa parte não existiu Essa parte não existiu Saudade de VGC Oh my god Eu tô mais focado em VGC do que em si Essa geração Então, sorry se Eu tiver batalhando muito Vai demorar pra... Tipo Eu quero trazer um conteúdo bom pra vocês Nos dois formatos Mas Compotivamente eu vou focar mais em VGC Sorry Mas esquece que é uma partida Tô... Como eu posso dizer Eu tô... Eu tô enferrujado Esse cara aqui eu vou mandar pro Fortnite Calma aí Enfim Ah... 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 Eu vou começar com o Trecozolt Porque ele vai começar com o Periper no EI E eu vou fazer o Prediction de turno 1 Vou predicar que ele vai trocar pro Ferrotor ou pro Swampert Ou pro Swampert... É, eu vou fechar lá isso aqui do Swampert Ah, eu não quero Se não gostou, pega aí, ó Enfim, começou com o Threadnall Mano, eu vou dar Nanamex turno 1 Que eu quero mandar esse Felter pro Fortnite Como é tá meu ataque aqui Ele foi para o SESMTOK Vai você também É, vou quebrar a equipe dele Meio cedo pra dar Nanamex Mas eu quero quebrar aqui o meu oponente Aumentei meu ataque aqui real quick Eu sou mais rápido que isso Talvez eu seja Dependendo do... Do efforts dele Ahn... Eu vou dar Max Will... Wint Porque vai que ele troca pro... Pro Periper, mas não Ok, um Pokémon is gone Quem vai ser o próximo? Quem será? A próxima vítima agora Olha lá, garota Me dá mais um Pokémon aí A gente dá Nanamex turno 1 E isso é bom em doubles Em siglas eu não sei se é tão bom assim Mas... Eu queria já quebrar aqui o meu oponente Ok, Ferrotor entrou Me dê Me dê É meu Pertence a minha agora Não, não é mais o meu Porque ele deixou Cauter team Maldito Cauter team Colocou spikes em campo Ok Porf Ahn... Não é o low kick pra nós, por favor Ok Very good E agora vai entrar o Periper E mais um Pokémon vai cair se eu acertar hit Que eu tenho... Bolt pick Não, eu troco o Dracovish Dracovsk Ok Ele deve ser Scarf, não Porque... Todo mundo solta isso aqui com Scarf Ahn... Se eu ligar, Dagob Dragão Por que que eu sinto que vai dar Fish's Range Por no reason Vem saber que eu tenho uma Rebombi Eu vou Rebombi aqui Vamos ver se o cara é Big Range ou não Vamos ver Ele deu Fish's Range Eu sabia, doente Tipo, quando o cara tem esse Pokémon Ele simplesmente clica o botão Ele não pensa Eu fui o fool da história aqui Mas tudo bem Pro alto eu vou Eu vou queimar alguma coisa aqui Ou eu dou o Trick? Não, eu vou queimar alguma coisa É, eu direito a dar o Trick Mas, não, não O cara clicou o botão Eu achei que ia clicar o botão de novo E... Eu tento tomar cuidado com o Dreadnall Mas eu acho que... Rotom se eu manter ele full HP Eu tô de boa contra o Dreadnall, não Ele vai dar aí o turn de entrar com o Dreadnall aqui 100% Então, eu vou... Esse aqui é completamente inútil nesse matchup agora, não? Mas Dracozolt erra hits Mas se ele entrar na cara de algum Pokémon Bom, eu dou no hit que eu Alguma coisa Ah, vamos sacar então o Brave Air Rotom é muito importante ainda Deu o turn Talvez eu tô com uma hit ainda Se ele não entrar com o Dreadnall Mas ele tem motivo nenhum pra não entrar com o Dreadnall Talvez ele entre com o Dracovish 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 Está aqui Ah... Eu tenho que sacar Porque esse aqui deve ser Bender Ele deu um critical hit ainda Então ainda bem que eu saquei E... Você não caltei no Dragapult e no hit que eu? Porque esse deve ser Scarf Scarf é mais rápido que eu? Eu acho que esse pessoal da mãe Quem me deu essa equipe? Quem fez essa equipe? Ok, pro Atom eu vou Eu tenho o Luisp Tipo, ele vai... Ele... Ele... Ele vai... Ele vai ficar Mas eu vou dar o outro sujeiro aí Ele vai ficar Ele vai prejudicar que eu não vou dar o Luisp Quer ver? Eu... 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 Eu sei disso Tipo, RainPlayer sempre faz batatas plays E eu devia jogar... O bater que tá na minha frente Mas... Eu quero... Eu quero praticar aqui Vai que ele fica com medo do Luisp Eu sabia que ele ia ficar Tipo, eu sabia que ele ia ficar Porque ele ia achar que ia ser mais rápido que eu É sempre assim RainPlayer é uma desgraça, véi RainPlayer simplesmente clica o botão E consegue ganhar o jogo por causa disso Mas tudo bem A gente volta pro Rotom Eu vou fazer de novo mesmo play I don't care I don't care Ok, peguei o Perp Ok RainPlayer é assim Saca ainda a chuva Por no reason Parabéns E eu vou entrar com o Dracozolt Que eu acho que eu consigo vencer com o Rotom Mais Dragapult agora Já que ele sacou a Rain E ele tem 3 turnos só Vai lá, garoto Saca sua última carta patética, Yuki Na verdade eu acho que eu não consigo vencer Porque o Dracozolt Talvez consiga solar a minha equipe Já que ele é Scarf Eu acho que ele é Scarf Não tenho certeza Se for Bender, we good Se for Scarf, we cry We cry, boys We cry Eu devia ter ficado com o Dracozolt Na cara do Dracozolt Porque Ele Tipo Esse bicho só clica a Fischl's Range Desde que o Blunder Mostrou lá Que isso aqui da UNHITK O Itoxapex O pessoal esquece que Pocão resiste Que A Água resiste Vocês entenderam Ó, tô tiltado Vocês entenderam Vocês são smart boys Enfim Boltbeak Ele ficou grande aqui com a gente Max Rockfall Ok Você vai tirar a sua própria chuva Por no reason Ok We take those Acho que eu perdi o jogo E não perdi É Life Orb Eu posso dar trick nisso? Mas não é isso que eu preciso dar trick nisso? Eu acho que é Ahn Eu sou bem lento isso aqui Entretanto Isso aqui é tão bad Ahn Hum Se eu dar o Luisp nisso Dragapult Então com uma hit Eu posso dar Fate of Force Mas ele tá grandão E eu não conto isso aqui com o Volt Switch Ahn Eu acho que eu tenho que ir pro Rotary dar o Luisp É, vou ir pro Rotary dar o Luisp Não que eu vou conseguir vencer o jogo Mas A gente vai brigar até o final Se o Draco for O que deu Max Guard mesmo? Se o Draco for Choice Benjen Não Choice Scarf Eu acho que tem chance de vencer ainda Ok Queimamos O bichinho aqui E deu o G-Max Stone Surge Que eu achei que não era permitido usar Porque isso não é permitido na ranqueada do outro joguinho lá Mas I don't know E eu vou pro Dragapult aqui Calma Dragapult Você não é tão anêmico assim Você tem péssima defesa Mas você não é tão bad assim né Come on Ou He Dance He Dance Ok E agora a gente bate com Dragon Darts E torce pra que O peixe seja Bender Se o peixe for Bender A gente ganha Crowland entrou E before com a Jet Bender me nocauteando Nope Ok Tchau Crowland E agora entrou o peixinho E depois a gente perfeitou Ok Back to Fortnite Nice E assim que vem esse player de chuva Você Simplesmente Espera ele perder pra ele mesmo Hahaha Ok Nice Eu vou procurar mais um aqui Hahaha Pra que dar golpe pedra e tirar a própria chuva Tipo me explica isso Eu não entendo É muito High Level pra mim Enfim Esse cara não tem CD aí Só posso colocar webs em campo Nice Mas ele tem o Drillson Ele tem o Drillson Big Drill Olha só o Turn 1 Vou colocar o Green Bobino aí Rapaz que eu sou com o Drillson turn 1 Uff Uff Eu vou pra tecnica aqui É assim que eu coloco o Resident em campo A gente paralisa A gente conta com Full Parry A gente coloca o Resident em campo Esse é o big brig E para analisar isso ai até que é bom também, que é bom para o meu próprio drill para tentar colocar rocks em campo, full par please, rapid spin ok, custou o speed dele, e a gente dá este cohab aqui e torce para o full par, porque a gente está jogando smog, nice ok, e deu o starfrock entretanto primeiro, eu vou dragar pullt aqui hard e tipo, não vou dragar pullt hard não, porque é muito óbvio que eu vou com dragapult, ele vai dar quake aqui, na sprint vai doer, como eu sabia disso, dude, eu sou o melhor player de todos os tempos, oh my god, ele deve dar quake de novo, mas eu realmente quero o ebbs no campo dele, e eu tenho o poder de la cor amarilla, então a gente vai confiar que a cor amarilla vai ajudar a gente, oh, the place, haha, eu faço parecer fácil dude, hello, ah, vou dar o turn aqui, porque tipo, mesmo que ele ficasse na minha cara, eu poderia sacar o imbombi para evitar rapid spin, big brains boys, huge brains, gigantic brains, dinamax brains, ok, vamos entrar com escadril, vamos, eu dou spin ou eu dou rox primeiro, eu acho que vou botar rox primeiro, porque tipo, é botar rox primeiro, porque eu tenho imunidade a rox no meu breviary, então tudo de boa, mas aqui a gente vai dar spin, já que ele está acertando paredes, olha esse speedboot aqui real quick, by the way, eu causei 11% e ele estava com reflect, fair and balanced, e cadê a resistência dele a golpe tipo terra, by the way, cadê a resistência, meu amigo, spirit break, ok, dropamos para o ataque, e vou no caltear ele com o rapt spin por no reason, mostrar meu speed de novo, ah, eu não preciso, estou com webs em campo, estou pensando, só dar um click aqui, ok, Grease now is gone, aqui entrou Washington, eu quero ficar grande nesse rota aqui, mas ao mesmo tempo very recommend me condition, mas eu quero ficar grande nele, eu quero mostrar o tamanho do meu big drill, eu faço isso, eu fico grande para ele, tipo, o brave air é bem mais lit, mas a gente tem que ficar grande com o big drill, ah, eu dou max guard primeiro, para escaltar de fog, não que eu consiga evitar de fog não aí, ah, we big boys, eu sou multbreaker, ok, we big, big drill boys, we big neles, ok, não no calteei, não deu o luisp, deu o bot switch, ok, bom o bot switch, parabéns, excelente player, hahaha, ele deve ter predicado que ia trocar para o hot, eu acho, mas ele não imaginou que eu ia ficar grande para ele, enfim, estou 1412 de pontos, eu acho que os outros youtubers já devem estar, sei lá, com 1600, mas eu não estou jogando showdown com tanta frequência assim, enfim, estou enfrentando um pato ali, ele está escondido atrás do reunir, mas tem um pato aqui, ah, quantos minutos já deu de vídeo? 15 minutinhos, ok, ah, se eu colocar o abs, o bicharpe vai ser um pouco chato, né, mas a gente dá tricolo isso nele, por que a sua equipe é super lerda, doido, what the hell, por que eu vou colocar o abs e a equipe dele é lerda, então, por que eu vou fazer isso, só por causa do dragapult, é, só por causa do dragapult, e por causa do pato também, o pato me assusta, pato muito porf, enfim, começo com o dragapult, me dê seu dragapult turno 1 por no reason, para eu não precisar colocar o abs em campo, isso, obrigado, o começo de geração é fenomenal, mano, eu não entendi, oh my god, começo de geração é um espetáculo, eu só vou rebombir, ela é boa contra reunicloss, mas é completamente variada pelo toxapex, ahn, eu meio que quero colocar o abs ainda, por que pode ter scarfe em algum lugar, e talvez isso aqui seja scarfe, mas, pera aí, o bird tem 284, então se eu der um max air stream, provavelmente eu dou outspeed nele, então eu não preciso colocar o abs não, eu acho que eu penso em bater e quebrar um possível foco o sash, então eu vou bater aqui com, aliás, isso aqui é para a gente shift gears, mas eu não me importo dele aprender shift gears, por que eu tenho o sash no escadril, é, só bater com o boom blast, vou fazer um bom dano ainda, que a especial defesa aqui é horrível, a defesa geral, eu vou bater com o boom burst, e, não entra com o drill, drill é mais rápido né, drill é mais rápido, é entrar com o drill, tipo, a existência dele a terra é o mundial do palmeiras mano, só dar o earthquake aqui, não preciso pensar muito não, nem preciso colocar rocks né, é, ele não tem switch cara, big drill vai limpar de novo velho, big drill muito powerful velho, segura o meu big drill, surf action entrou, eu acho que isso aqui vai ficar grande para mim, eu fico grande para ele também, esse drill simplesmente coma esse cara vivo velho, mas eu estou com medo de trocar esse cara da maxar stream, mas o rota é scarf, vai lá rota, lindo com o ninja para nós garoto, e deu close combat, holy jesus, eu fui embora, adeus, olha o hit QO, cacetada velho, patinha é forte, rapaz, hum, hum, eu podia ter ido para o dragapult, mas, eu acho que era muito óbvio que eu ia fazer esse play, ok, vou bater com o dragondarts aqui, qualquer coisa que entrar vai levar um bom dano, já que eu sou bender, e b-sharp não tem mais power suit, porque a game freak não gosta de dark type pelo visto, e dracozolt meio que vence o jogo também, então não vamos ficar grande com o dragapult, eu saco isso daqui, porque vai dar sacer punch, não vai? hum, eu tenho tanta condição de vitória, mas eu sinto que eu vou chocar esse jogo somehow, eu não sei porque, mas eu sinto que eu vou chocar esse jogo de alguma maneira, eu vou para o brave air aqui, eu gosto mais do dragapult, eu gosto da cara de maconheira que ele tem, ih, rapaz, botou os bad boys em campo, segura, hum, eu faço play, não me posso dar sacer punch em mim, e não deu sacer punch, ok, tchau b-sharp, quem será a próxima vítima agora, meu garoto? vamos lá, eu tenho tanto incondition nessa minha equipe, cara, eu posso ganhar com o dracozolt, eu posso ganhar com o birdo, com o birdo não, é, com o birdo também, esse birdo aqui pode vencer também, dá um buck up aqui porque ele vai, ele vai se etupar, ele vai dar calmagem aqui, ih, se ele der 3 kill off shot, este armor, e o what might, isso é assustador para mim, isso é assustador para mim, uff, como que eu pressiono isso, uff, big uff, grande uff, nada do buck up, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vou dar crítico nisso, vou criticar esse cara aqui, vai lá, mais buck up, mais um, vai ficar grande aqui em mim, será, storage power, oh, eu esqueci disso, ok, agora fui batata, storage, are you serious, uau, eu choquei esse jogo muito hard agora, quem usa storage power nisso aqui, ok, rip, tentei, devia ter dado brave bird, mas esqueci storage power, rip, ok, vamos pro drill isso aqui, rapid spin completamente nut, ele vai nocatear storage power, não vai, ah, só dar uns battle head aqui, tentar uns flinch, uuu, nice crítico, me nocautei agora, isso, ah, nocautei agora, ah, maldito drill, mano, ok, dá rapid spin, eu não vou conseguir um flinch mesmo, ele vai dar recover aqui também, ok, recover, eu vou, botar rocks por no reason, quebrar set do, do toxapex, talvez, e aí a gente dá setupando, ok, uff, uff, big uff, boys, eu preciso dar um crítico nisso aqui, velho, com feto force, vai lá bem nesse feto force, brilha pra nós, storage power, se eu fosse especial, velho, mas não sou especial, dá um print pra nós, ou não dei recover, uau, zero de dano, uau, eu fui memeado, parabéns, vai lá Dragonzolt, brilha pra nós, eu vou dar um critico nesse cara aqui, observe, olha esse critico aqui, olha esse critico, critica pra nós, crítico? RIP, ok, deu o max Mindstorm, eu tenho mais de uma chance de dar crítico, vamos lá Dragonzolt, brilha pra nós garoto, oh my god, virei a tela, RIP, perdi o jogo, nice, fui memeado, parabéns pra mim, muito bom, oh my god, por isso que eu gosto de Dumboz, cara, tô certo que Dumboz também tem como ser memeado, mas enfim, o jogo tava ganho, e eu perdi, porque eu esqueci que essa coisinha nova é print storage power, nice, mas enfim, vamos recuperar aqui, a gente vai vencer essa partida, eu vou mandar esse cara fortnite, tô tiltado já, enfim, esse cara vai ser Scarf, porque todo mundo spama isso aqui Scarf, porque é o mais no planer que tem no jogo, então sou Datic Web, aliás, Stun Spore é o melhor play, porque ele pode dar U-turn e entrar com o Drill, é, Stun Spore é o melhor play, aliás, Stun Spore é o melhor play se o Goblin acertar, mas o Goblin acertou, então não era o melhor play, agora vou botar o Eps, Oh my god, tiltei, eu tô com o Ferro Torn, ok, e o Furo, e aqui a gente entra com, a gente só enfraquece isso com o Bugbuzz, é, 30% ao bom dano, eu coloco os Bad Boys em campo, ok, e eu vou continuar enfraquecendo, what's up? Eu tô bem de boa se deixando enfraquecer o seu Ferro Torn, já que eu tenho, já que eu tenho o Draco's Volt como incondition, essa partida aqui eu vou vencer, mano, eu, eu já tô determinado que essa partida vai ser um W pra mim, ou meu nome não é mais Laura Jessica, mano, enfim, entrar com o Drill, isso aqui, a gente bota a Rocks em campo, que não é um bom play, mas eu não tô pensando muito, tô jogando automático, e deu knockoff, ok, it's fine, e aí a gente faz o chão tremer aqui, né, vamos balançar o chão, bom, os garotos. O lado ruim é que vai entrar o Gary em seguida e vai tentar dar Dragon Dance, mas eu vou mandar em Fortnite, porque eu vou ficar grande na cara dele, porque todo mundo se etupa no Drill sabendo que eu posso ficar grande com ele, então, yeah, mas enfim. O lado bom é que ele não tem Scarf no coisa lá, mas o lado ruim é que ele tem Drill mais areia, né, eu esqueci desse detalhe, isso pode ser chato pra mim. Oh, vou tirar essas Rocks aqui, mano, de graça, não quero de knockoff ainda não. E você vai, e você não vai predicar isso? Que você é um fool? É, o que que eu falei? Ok, obrigado. E agora tô com mais um de Speed. O que significa que eu dou Speed Time no seu Ice Squadril, quando você entrar com o Taranitar pra sacar. E eu sou mais rápido que o seu Gary agora também. Na verdade, eu sempre fui, mas sou mais rápido que o Gary mais um agora. Ei! Vamos lá, garoto, joga aí. Eu quero vencer logo essa partida. Entrou o Counter aqui, ok. Aliás, eu não tenho golpe pro Pedra nisso. Aí dá bem que ele não foi pro Gary. Ahn... Por que Toxapex foi o play desse garoto? Dude, do you even Earthquake? Tipo, você tá com a Hit, mas valeu a pena. E, e, valeu a pena. E, e. Ahn... Aliás, eu posso entrar com o Rotor e Double Switch, porque se esse cara for batata, e entrar com o Drill, eu fico grande o Rotor. Big Rotor. Big Rotor! Não, eu tenho que o Titar. Ok, it's fine. It's fine. Ahn... Titar entrou, eu vou Double Switch aqui. Rapaz, do Technic, do Red Card. E... Eu fico grande com o Dracozolt. Não vale a pena que o Drill vai ser mais rápido que eu. Huhn... Vou só dar Low Kick aqui. Se eu acertar, vai ser bom. Acertei. Acertou, não sei lá. Tá bom, gente. E aqui vai entrar o Drillson. Que se tiver Rapid Spin, vai ser um pouco chato. Então, eu acho que eu vou ficar na cara dele. Porque o Rotor deve dar Out Speed, porque eu sou Scarf. E ele talvez seja Adamant. Não. E eu não quero que ele dê Rapid Spin de graça. Porque eu quero meus restos de campo. É, você dá Earthquake aqui. É. Eu vou errar porque eu sou bad nesse jogo. Quer ver? Observe. Watch and learn. Sabia. Ah! Uh! 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 The boosts! Speed boost! Meio que relevante, entretanto, né? Que ele é mais rápido do que eu. Isso é tão nóis, velho. Quando você faz o play correto. Você predica o Batata Plays. E você é punido por isso. Eu vou ao Rotor aqui. Não vou sacar o Dracozolt, não. Aliás, eu sou... Ahn... É, eu vou sacar, não. Vamos pro Rotor aqui. Vamos pro Rotor. Eu vou sacar o Dracozolt. Eu devia sacar por ele ser bad, mas eu vou sacar, não. Ok. E... A areia já tá acabando. Eu vou dar o Dracozolt, então. Vou sacar ele sim. Só queria ensalear aí. Ok. Mais um de Life Orb. E aqui eu bato com Earthquake. Eu simplesmente vou sacar esse Pokémon. Ele não vai acertar nenhum golpe, eu não sei o que eu faço da Namax. Então, não tem motivo de eu manter esse Pokémon vivo. Eu fiz o play do ano. E me lasquei por isso. Ih, rapaz. Direct Spin. Vibrains. Ele tá mais rápido que eu agora. Vibrains. Vibrains. Ah... Isso foi bad pra mim. Eu acho que a gente vai ter que ficar grande por alguma coisa aqui. Ah... Reviere. Ah... Dragapult. Ele não ficou grande ainda, né? Hum... Será que eu consigo lurar esse cara? Tipo, dar Sucker Punch Bender e depois ficar grande? Porque eu não quero ficar grande aí. Eu não quero ficar grande junto com o Gerardo. Eu vou dar Sucker Punch Bender aqui. Vai causar um pouco. É. E eu fui nocateado por Earthquake. Muito bom. E eu acho que eu perdi o jogo de novo. Porque o Earthquake errou. Nice. Oh, meu Deus. Qual é a boa sua vida louca? Enfim. Ah... Deixa eu dar Buck Up aqui. Uh, ele errou Rock Slide. Ok. Um pouco de justiça. O lado ruim é que eu queria dar Max Air Stream. Eu não vou conseguir dar Max Air Stream. Vou dar o Buck Up aqui. Olha o Flinch. Olha o Flinch. Olha o Flinch. Sabia. Ah, eu vou vencer essa partida com o Rota, velho. Segura. Eu troco o Gerardoz. Que na minha opinião é um huge misplay. Eu vou ficar grande com esse daqui. Porque vai que ele dança por Norwegian. Aí vai te bater direto. É. We big boys. We big. Big Bird. Max Air Stream. Eu tanco isso, não tanco? Tanco. Ok. O lado ruim que ele também ganhou Speed. Nice. Ripple. Ripple boys. Vou dar Max Guard aqui. Por Norwegian. Mas. Nada por reason assim. Pro meu. Pro meu Hotton sair mais rápido que ele. Se eu não der Auto Max Air Stream. Mas ele vai dar Auto Max Air Stream. Eu já perdi esse jogo. Perdi esse jogo. Porque eu errei a porcaria do golpe. Que não era pra errar. Ah. Eu não tenho muito o que fazer. Porque vai dar Auto Max Air Stream. A não ser que eu consiga um segundo Max Guard. Ele é mais rápido que eu. Então eu vou tentar Auto Max Guard. É. Falou. 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 Falou boys. Falou. 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 Weep a gente. Enfim. Se eu dava outro Switch aqui. Perdeu o jogo. Nice. Mas. Ele tem Crunch. Ele não tem Power Whip. Não sei porque ele tem Crunch. Mas tudo bem. Eu vou. Eu vou. Eu vou deixar essa peça da Live aqui mesmo. Eu tava pensando em fazer outra. Mas. Nah. Metal Game tá estúpido mesmo. Então. Vamo que vamo. Ele vai errar Hit aqui. E eu vou vencer com 2 Volts Switch. Na verdade ele pode dar. Simples da U-Turn. Que isso aqui é Bender. Ou eu dou Rock Slide. Ok. Ok. Momento que você acerta Rock Slide. Eu erro Earthquake. Por causa de Hustle. Enfim. Espero que tenham curtido essa peça da Live. Que foi claramente muito habilidosa. E até a próxima.